Terminei. Terminou o quê? Os livros. Você leu todos os Harry Potter? Terminei o último ontem. Caraca, eu demorei mó tempão. Sabe o que eu tava pensando? Que eles deviam fazer um filme. Hã? Hã? É, tipo, eu sei que sempre que faz filme de livro fica ruim, mas tipo, ia ser da hora, né? Tipo, filme sobre a escola. Já tem filme. Sério? O filme Harry Potter é sobre o livro Harry Potter? Caraca, mano, nunca assisti. Mas pra eles contar a história toda tem que ter uns oito filmes. Tem oito filmes. Uou! Uou!